Tem desejo de se aprofundar na Palavra de Deus pra ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Eu acho que é impressionante porque Israel tinha tudo pra dar errado. Tudo. O Holocausto foi a pior tragédia que o povo de Israel sofreu nos tempos modernos. Quer dizer, terminou o Holocausto, 6 milhões de judeus mortos. Foi menos de 3 anos depois do final do Holocausto, Israel declara sua independência. Quer dizer, os judeus, não só os judeus que sobreviveram ao Holocausto, conseguiram chacoalhar a poeira e dizer, vamos seguir com o que a gente estava fazendo antes. O movimento sionista, que é um movimento que buscava a independência do Estado de Israel, é muito anterior ao Holocausto. Mas terminou o Holocausto, a galera disse, não, não, a gente vai continuar no nosso caminho. Foram e conseguiram declarar a independência do Estado de Israel. E não só isso, Israel se transforma em uma potência em 75 anos. Hoje em dia, um dos maiores polos tecnológicos. A gente exporta tecnologia para o mundo. Israel, que é um país desértico, exporta comida para a Europa. Isso eu não consigo entender. Tu vai nos supermercados da Europa, sempre está escrito ali a origem da comida. Então tem o abacaxi, está escrito, abacaxi veio do Brasil. Daí tu tem ali tomate e pimentão vindo de Israel. Quer dizer, Israel consegue exportar comida para a Europa. Israel consegue compartilhar água com a Jordânia, porque a Jordânia não tem suficiente água. Israel contribui com eles com água. Quer dizer, Israel conseguiu se transformar em uma potência. Tecnologia médica. Boa parte da tecnologia médica do mundo é desenvolvida também em Israel. Quer dizer, a gente tem medicamentos que são desenvolvidos em Israel. A gente tem tecnologia médica. Coisas que, por exemplo, endoscopia por cápsula. Não sei se tu alguma vez fez colonoscopia na vida. Colonoscopia não, endoscopia. É, que enfia um tubo por alguns lados. Posso ter feito também, não lembro, mas devo ter feito. É, assim, que o cano vai por alguns lados. O Lenny com certeza já fez. Já, já fiz, já fiz. Algumas vezes. Então é agradável? Eu estava dormindo na... Ok, ok. Então não é uma experiência muito agradável. Pode se fazer ser dado, quer dizer... Israel inventou, por exemplo, uma tecnologia, que é uma cápsula com uma câmera que tu engole e ela faz por ti. Nossa! O negócio entra por cima e sai por baixo. Então, por exemplo, tu pode pegar com uma cápsula, ela tem uma câmera e uma luz e ela vai passando o sistema digestivo e ela transmite para o computador e assim tu consegue fazer todo o sistema digestivo sem precisar fazer... Invasivo, né? Invasivo. Obviamente, se precisa fazer uma biópsia depois, vai ter que ser invasivo. Mas você simplesmente para dar uma olhada no que está acontecendo, tu pode fazer por cápsulas. Medicamentos que têm um tipo de uma sanfoninha dentro para liberar o medicamento de uma maneira mais lenta. Porque pensa que é uma sanfona, o remédio é uma sanfona. Então, cada vez que vai abrindo um espacinho da sanfona, ele libera. Depois de um tempo, ele vai se dissolvendo e vai abrindo. Então, várias tecnologias que a gente usa são desenvolvidas em Israel e a gente considera hoje em dia que parte, talvez, dessa profecia que fala que Israel vai ser uma luz entre as nações, é isso. Israel hoje em dia está exportando tecnologia médica para o mundo. Israel está ajudando as nações do mundo. Israel tem um projeto gigantesco de ajuda humanitária hoje em dia. Principalmente de desastres. Qualquer local no mundo hoje em dia que tem um grande desastre, incêndios, terremotos, alagamentos e precisa de ajuda, Israel normalmente é um dos primeiros países do mundo a mandar aviões. O exemplo foi aqui no Brasil, Brumadinho. Quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, quem foram os primeiros a chegar? Israel. Israel tem. Então, essa ajuda, apesar de Israel ser um país pequeno, são 10 milhões de habitantes, um país novo, Israel tem equipes hoje em dia preparadas, que o trabalho deles é ajudar países do mundo que estão passando por desastre. Nem todos os países aceitam ajuda, tem países que dizem, a gente não precisa ou a gente não quer a ajuda de Israel, mas Israel tem equipes que esse é o trabalho deles. Ajudar em desastres, se em Israel se precisa e se no mundo também se precisa. Então, esse não é um conceito óbvio. Em vários ambientes no mundo, você vê pessoas sofrendo e esse sofrimento é inclusive elogiado como uma coisa importante que tem que deixar o cara passar por isso, porque é o destino dele. Uma das grandes riquezas do pensamento bíblico é uma postura não fatalista diante da vida. Então, se você tem um desafio que, como se diz, o próprio Deus colocou diante de você, você tem a responsabilidade de, através da sua postura, na sua relação de dependência diante de Deus, fazer diferença. Então, esse negócio parece tão simples, mas... O pessoal discute muito, né? É muito interessante, tanto da parte dos judeus, como dos cristãos, de outros. Falar, mas você é irmão do fulano? Quer dizer, você se considera tão próximo que você deixou de lado as diferenças importantes? É interessante, né? Nem todo mundo é irmão, mas a ética de Jesus diz que a gente deve amar o próximo. Se o sujeito é o indivíduo mais diferente de mim, e que pensa completamente diferente, ele ainda é o meu próximo. É muito interessante o que o Jesus faz, né? Quando ele conta a história lá do bom samaritano, ele está respondendo uma pergunta, né? O que a gente deve fazer? Jesus diz o quê? Diz que o indivíduo ali deveria se aproximar de alguém que não era da raça dele, não era da religião dele, e que ele deveria fazer de tudo para beneficiar esse indivíduo e tirá-lo da situação de sofrimento. Então, Israel e os cristãos sintonizados com o Novo Testamento, quando tem um desastre no Nepal, não quer saber se o cara aqui se acredita, eu vou lhe ajudar você, né? Então, essa atitude, ela é fundamental e queira Deus que ela se multiplique e faça a diferença. Porque eu acho que a pessoa comprova a sua relação com Deus por quanto ela está disposta a perder de si mesmo em favor do semelhante. O resto, na minha opinião, é conversa fiada. Música Música Legenda Adriana Zanotto